Nesse vídeo você vai aprender a dominar as principais ferramentas dessa que é tida como a Ferrari das plataformas de trading para quem opera aqui no Brasil. Mini índice, mini dólar, ações, todos os ativos financeiros que a B3 oferece para nós traders que operamos aqui no mercado nacional. Eu tô falando do Proctipro. E o melhor, de forma gratuita, como abrindo a sua conta na XP Investimentos e aproveitando da condição especial do Uptrade XP, onde a XP oferece vantagens especiais para nós traders. Sabe o que é o melhor de tudo? Você vai estar abrindo a sua conta na maior corretora de valores do Brasil, muito segura, com uma baita de uma estrutura, suporte, tecnologia e... Como eu defendo que nós traders precisamos desenvolver a visão de negócio, você vai conseguir, por exemplo, pegar os lucros que você faz no trading e diversificar em outros ativos financeiros em um único lugar. Pois é, você tem acesso a uma infinidade de ativos financeiros, ações, mundos imobiliários, enfim, você tem muita diversificação em um único lugar e tendo, inclusive, acesso a um cartão de crédito top. Faz assim, aperta no link na descrição do vídeo e abre a tua conta gratuita agora, dê um up nos seus traders e aproveite as condições especiais que a XP oferece para nós traders. Agora, vamos direto para a tela do meu computador que eu vou te mostrar essa parada na prática. Bora! A primeira coisa que você tem que fazer é contratar a plataforma na corretora no qual você opera. Por exemplo, se você abrir a conta na XP para aproveitar a condição do Profit Pro gratuito, você vai se deparar com essa página aqui na sua área de cliente, né? Você tem que vir aqui em Minha Conta e clicar em Assinatura de Plataformas e Serviços, e você vai ver essa página e você vai contratar essa plataforma aqui, ó, Neológica Profit Pro. Observe que para mim não aparece botão de contratação porque eu já contratei ela. Tem essa informação de 200 mil contratos aqui, etc. Mas você fazendo o teu cadastro pelo UpTrade XP, pelo link que está na descrição do vídeo, preenchendo os dados aqui no formulário bonitinho, que era a minha plataforma, você vai ter acesso à plataforma grátis e corretagem zero, que faz a contratação exatamente por esse caminho. Depois disso, é só você seguir o passo a passo com base nos e-mails que você vai receber, ativar a sua conta na Neológica, na M3, fazer o download do Profit Pro, e depois fazer o login da tua conta da XP na plataforma. Então agora, vamos para a plataforma que eu vou te mostrar as principais ferramentas passo a passo. Bom, eu estou aqui com a minha plataforma aberta, com a conta da XP logada, depois eu vou te mostrar como você faz para alternar entre a conta real e a conta simulação. Inclusive, eu vou te mostrar como você faz para usar o replay de mercado para fazer os seus estudos, que é uma ferramenta incrível que o Profit nos oferece. Primeira coisa, aqui no cantinho, em Exibir, você vai poder alternar entre tema claro e escuro. Eu gosto do escuro porque tira um pouco do brilho da visão. Para mim, o tema claro agride muito a visão, eu particularmente não gosto. Mas se você gostar, você pode mudar para o tema claro aqui em cima. Você tem a barra de ferramentas, você pode selecionar o que aparece aqui ou não. Eu deixo essas configurações aqui. Você pode dar um zoom, diminuir o zoom por aqui, enfim. Eu vou passar nas principais ferramentas, porque tem muita coisa, mas a maioria das coisas você não usa no dia a dia. Então, eu vou te mostrar o que realmente você precisa para poder fazer os seus trades. Em estudos, você tem acesso aqui ao tipo de cursor, mão, cruz, magnético. Você tem acesso às ferramentas aqui de estudo, de mão livre, igual eu tenho nessa barra lateral aqui, que está no lado direito. Eu consigo, inclusive, alternar essas barras aqui. Se eu tirar, eu posso colocar aqui em cima. Eu gosto de deixar aqui do ladinho. Fica mais fácil no dia a dia aqui, quando eu tenho que utilizar alguma dessas ferramentas. Legal. Depois, a gente vem em ferramentas. Aqui em ferramentas, a gente tem acesso a basicamente, como o próprio nome diz, a todas as ferramentas da plataforma. Eu vou descer aqui para configurações, que aqui a gente tem uma visão geral do todo. Aqui em configurações, em geral, eu deixo basicamente essas opções aqui ticadas, notificação de vencimento de contratos, para ele te avisar antecipadamente quando o contrato vai vencer, e você já poder carregar o contrato ativo antecipadamente. E essas outras opções são opções tradicionais, são opções padrões, que eu sugiro que você deixe dessa forma. Conect Chat, você tem basicamente as informações da tua conta. Depois, em notificações, aqui você consegue definir quais alertas que você quer que mostre ou não. Eu deixo só ticado de negociação, para mostrar aqui no canto inferior direito da tela, e o screening, de forma automática. Sons, você também consegue mudar os tipos de sons. Aqui eu não mudei nada, deixei tudo padrão, mas você consegue carregar outros sons, ponto wave, se você quiser personalizar. Aparência. Aqui em aparência, observa que eu deixei fundo do gráfico, preto, com essa opção de tamanho. Aqui em janelas internas, eu deixei carregado texto na barra de título e escalas transparentes. Aqui em escalas, eu coloquei a logarítmica e o grid vertical. E o espaçamento, eu deixei 25, 25, 25, que é esse espaçamento do gráfico com a parte lateral. Eu não gosto que ele fique muito grudado no preço, eu gosto que ele tenha um espaçamento, está vendo? Entre o gráfico aqui, o candle e a lateral. Então eu deixo essa configuração, mas você pode ajustar para a configuração que você preferir. Tema, claro e escuro, da mesma forma que a gente consegue mudar aqui no menu Exibir. Barra de ferramentas, aqui eu consigo ativar ou desativar as ferramentas que eu quero que apareçam aqui na minha barra de ferramentas. Eu deixo essas daqui. Gráfico, são as opções específicas do gráfico, eu deixo essas opções esticadas. Habilitar destaque, efeito luminoso nos gráficos, mostrar valor ativo na escala do preço, mostrar valor dos indicadores na escala de preço, mostrar cotações do aftermarket no intraday, enfim. São essas as configurações que eu deixo como padrão. Você pode pausar o vídeo, olhar as configurações e replicar aí no teu gráfico, se assim você quiser também. Chart Trading, nós temos tanto a opção para o gráfico como para a barra lateral. São essas informações aqui do Chart Trading que eu deixo ativadas, tá? Eu gosto de mostrar do lado direito do gráfico, todas essas opções aqui. Aqui no gráfico, são essas as opções que eu deixo ativadas também. Indicadores, eu tenho configurações específicas desses indicadores em questão. Estudos, são as configurações referentes a essa barra aqui de estudos, que eu tenho essas ferramentinhas de linha de tendência, de texto, Fibonacci e tudo mais. Fibonacci, especificamente, eu consigo aqui mexer nas configurações de Fibo, assim como eu consigo também mexer direto quando eu ploto ela no gráfico, eu vou mostrar isso logo mais. Negociação, são essas as opções que eu deixo ativadas. Colocar ordens no livro de oferta, negociações times and pages, as cores em específico, a moeda do resultado. Então, são essas as configurações padrões que eu deixo. Configurações de boleta, são essas daqui, né? Mostrar livro de preços, cabeçada da descrição, mostrar conta, opções avançadas. Aqui você consegue, inclusive, se você não quer que apareça o teu número de conta, você consegue tirar a opção aqui, enfim. Tem bastante opção, bastante detalhinho. Nada melhor do que você pegar a plataforma e fazer os testes para você ver o que faz mais sentido para você ou não. Estou te mostrando exatamente da forma que eu deixei, que é a forma que fica mais confortável para mim. E se fizer sentido para você, você fazer igual. Por fim, confirmações, são essas as confirmações que eu deixo, porque senão aparece alerta e confirmação para tudo que você faz na plataforma. Então, eu só deixo essa confirmação para fechar a plataforma com ordem aberta. Se eu vou fechar com ordem aberta, ela me alerta. É isso mesmo? Puxa, não é isso, cara. Quase que eu fechei a plataforma e esqueci um trade aberto. É importante que, se você está com uma perspectiva intraday, você fecha as suas operações no intraday. Não dorme com operação aberta, não. A não ser que você vai fazer swing e esse seja o objetivo. Copy Invest, eu deixo essas duas opções e botão padrão de agenário de confirmação, botão Cancelar. Bom, essas são as configurações padrões. E se a gente vier aqui em opções e alternar entre o menu superior, a gente vai se deparar basicamente com as mesmas informações que nós temos aqui em configurações onde a gente acabou de passar. Então, por exemplo, se eu vier em opções aqui em cima e apertar em configurações, eu vou me deparar com a parte de ferramentas e opções. Eu acabei passando por ela aqui no menu ferramentas e configurações. Só para a gente fazer a prova dos nove aqui. Configurações vai abrir exatamente a opção opções aqui. Então, basicamente, a gente passou por todas as configurações do Profit. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para você como você faz para mudar as cores dos candles, para colocar os indicadores, como você faz para alternar para a conta simulação e fazer o replay de mercado, por exemplo. Então, eu vou clicar duas vezes aqui no candle. Ele vai abrir para mim aqui as propriedades do indicador de preço. Então, olha só. Tipo, eu deixo automático. Opções, desenhar linhas de ponto figura. Tipo de volume do cluster, quantidade. Opções do cluster, eu deixo essas duas opções ativas. Aqui em aparência, eu consigo mudar as cores das paradas todas. Olha só. Linha, amarelo. Posso mudar para qualquer outra cor que eu queira. Montanha, o preto aqui está automático. Observe que todas essas cores aqui, eu deixei as configurações automáticas mesmo. Só que em candles, que eu mudei, eu deixei o candle positivo na cor verde, negativo na cor vermelha, a linha na mesma cor do positivo, a linha negativa na mesma cor da negativa, volume de alta, o verde, volume de baixa, vermelho. Eu gosto dessas configurações de cores aqui. Mas você pode colocar a da sua preferência. Depois em tape reading, a gente tem as configurações específicas para a função tape reading. Eu não mudei nada, deixei com o padrão. E aparência avançada, a gente também tem outras opções de coloração para poder alterar. Eu vou fechar aqui agora, eu vou clicar com o botão direito do mouse na área gráfica e vou vir aqui em propriedades do gráfico. Aqui em propriedade do gráfico, eu consigo mudar algumas coisas também. A cor do fundo, que está preto. O gráfico em si, a moldura. Aqui em avançada, eu consigo ativar e desativar essas funções. Observe como eu estou ativado. Mostrar texto na barra de título. Mostrar abas e ativos. Suavização, cor de fundo. Aqui embaixo, se eu quiser, eu posso mostrar a marca d'água. Ou seja, o nome do ativo que eu tenho aberto atrás do gráfico e aumentar ou diminuir a intensidade dessa marca d'água. Eu vou deixar acionado a marca d'água e vou apertar em OK. Olha que interessante. Apareceu aqui, o INQ23, que é o contrato ativo em questão. Gráfico de 2 minutos. Se eu quiser aumentar a intensidade dessa marca d'água, eu venho aqui e aumento. Vou aumentar para você ver. Aqui é OK. Observe que apareceu mais forte a marca d'água. Está vendo? Vou deixar para a marca d'água aqui. Então, aqui em propriedades do gráfico, você consegue fazer essas alterações. Vamos ver como que a gente faz para carregar os indicadores. Aqui nesse menu superior, se eu apertar em gráfico, eu abro uma janela de gráfico, tal como essa que já está aberta aqui. Aqui, onde está escrito 2 minutos, eu consigo alternar entre os tempos gráficos. Ou seja, nesse gráfico de 2 minutos, cada barrinha dessa, cada candlezinho desse aqui, cada velhinha dessa, demora 2 minutos para ser formada entre o seu preço de abertura e fechamento. Vai deixando também as máximas e as mínimas, enfim. Então, está em 2 minutos. Se eu quiser, eu posso colocar no de 5 minutos, por exemplo. Já mudou o gráfico. Esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice. Eu posso colocar no gráfico de 60 minutos, de 1 hora. Posso colocar no gráfico de 15 minutos. E assim, sucessivamente. Aqui do lado, indicadores, eu consigo carregar os indicadores no gráfico. Então, eu quero carregar uma média móvel. Eu venho aqui em mais indicadores, por exemplo. E eu busco pelo indicador que eu quero. Então, média móvel já está aqui em recentes. Eu aperto em média móvel. Aqui, eu consigo inserir a média. Eu quero. Eu vou colocar inserir. E aí, eu coloco o período da média. Observa que essa média móvel aqui é uma média móvel simples, aritmética, que eu estou colocando no gráfico. Então, utilizar um tempo personalizado ou utilizar em todos. Se eu colocar tempo personalizado, vai aparecer só nos 5 minutos. Se eu tirar aqui, vai aparecer em todos os tempos gráficos. Então, eu vou colocar aqui uma média de 50 períodos. Por exemplo, eu apertar em OK. Ela apareceu aqui. E eu aperto em OK. Então, eu aperto duas vezes em cima dela. Eu consigo mudar o tipo de aritmética exponencial. Então, por padrão, eu venho com uma aritmética, que é simples. Mas eu posso mudar para a exponencial, se eu quiser. Ela vai dar mais peso para os preços mais recentes. Vai grudar um pouco mais no preço. Mudar um deslocamento, se eu quiser mudar. A aparência, eu mudo a cor dela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um azul claro. Posso mudar o estilo. Deixar tracejada, pontilhada. Espessura, deixar um pouquinho mais grossa. Valores, eu quero que ela pegue o preço de fechamento, de abertura, de máximo ou mínima, para calcular a média. Então, aqui está como padrão no de fechamento. Aperto em Aplicar ou em OK. Olha só. Mudou as configurações que eu determinei. Se eu aperto fora aqui, ela vai estar quietinha aqui. Eu quero deletar. Aperto em cima dela e aperto a Delete. Ela some no gráfico. Da mesma forma, eu posso colocar outros indicadores. Ou esses que já estão aparecendo pré-ativos aqui para mim. Se não tiver, vem mais indicadores e escreve o indicador que você quer carregar. O RSI, enfim. Um monte de indicador para você poder carregar no gráfico. Depois, aqui você tem o mais zoom, menos zoom. Você tem a ferramenta de zoom por área. Então, você pode puxar. Eu quero zoom aqui só. Aí você dá um zoom só nessa parte do gráfico. Aí você pode diminuir o zoom de novo para que o gráfico apareça, contemplando todo esse movimento do passado. Você tem a opção aqui de zoom por período. Você tem a opção aqui de tipo de gráfico. Está no gráfico automático aqui. De candles. Você tem outros tipos de gráficos. Eu quero um gráfico de linhas. Ah, não. Não quero gráfico de linhas, não. Eu quero gráfico de candle mesmo. Para candle. E assim vai. Você pode mudar a disposição das janelas. Mostrar uma do lado da outra. Uma do lado da outra horizontalmente ou verticalmente. Janelas contidas ou layouts inteligentes. Você ajusta os ativos aqui no gráfico. Aqui em negociação. É basicamente o que a gente tem aqui na boleta de negociação. Botão de comprar e vender. O livro de ordens. Aqui você tem, por exemplo, as suas posições. Hoje eu fiz um tradezinho marotinho aqui. Um mini índice. Um, dois contratinhos. Você consegue ver as posições que você abriu durante o dia. Durante um período de tempo. O zoom. Inclusive, se você quiser ter acesso ao relatório de performance. Você vem aqui em negociação. Relatório de performance. E aí aparece uma outra janelinha. Está no simulador aqui. Eu mudo para a conta real. Vai aparecer, por exemplo, o trade do dia. Hoje eu consigo alternar entre gráficos diferentes. Ou gráficos de operações. Uma única operação que eu fiz. Gráfico de eficiência. Foi um único trade. Então 100% de eficiência. Gráfico de ordens. Ativos. E assim por diante. Depois a gente tem ferramenta de grade de cotações. Enfim. Outras ferramentas aqui. Que a gente não utiliza de maneira muito frequente. Bom. Como que a gente faz então para fazer o replay de mercado? Primeira coisa. Você vai vir em negociação. E você vai ativar o módulo simulação. Ativa o módulo simulação. Então observa que aqui em cima. Mudou para a conta simulação. E não aparece a função da minha conta real. Eu travei para a simulação. Nada mais é do que o módulo de segurança. Para você deixar a sua conta real quietinha lá. Enquanto você faz os seus estudos na conta simulação. No replay de mercado. Aí você aperta em ferramentas. Replay. Aí abriu aqui embaixo a barrinha do replay. Você seleciona o ativo que você quer fazer o replay. Então por exemplo. Está selecionado o INC23. Que é o contrato atual do mini índice. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Seleciona ele. Aperta ok. E seleciona a data que você quer fazer o replay de mercado. Então por exemplo. Vou colocar aqui. 13 de 6 de 2023. E aperta em pesquisar. Legal. Aí observa que aqui em cima. Abriu uma nova abinha. Em amarelo. E é a abinha do replay. Ativo em leilão. Então olha só. Se trata do replay do dia 13 de 6. No mini índice. Aí eu posso fazer o que? Eu posso apertar em play. E aqui em cima. Eu posso ir avançando no tempo. Está vendo? Posso ir avançando no tempo. Posso apertar o play. Ou eu posso também ir direto para um horário em específico. Avançar trade a trade. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ou eu posso também aumentar a velocidade. Apertando aqui. Aumentar a velocidade. Então observa que aumentou para 2x. Aumentando a velocidade. 4x. E observa que eu estou no gráfico de 5 minutos. Se eu quiser eu posso mudar para outro tempo gráfico. Vou aumentar a velocidade aqui. 7x. Para fechar esse candle aqui. 8x. 10x. Agora eu vou dar um pause aqui. Eu posso usar os atalhos de teclado. Alt para me posicionar uma venda. Ou shift para eu posicionar uma compra. Eu vou largar uma pendente de venda. Com 2 contratinhos aqui por exemplo. Nessa região de preço. Se porventura ele romper essa linha aqui. Ele aciona a minha venda. Para ele voltar. Abriu minha venda. Estou vendido. Então aqui eu consigo alternar entre o valor monetário. E percentual. Que é a quantidade de pontos. Estou vendido. Aí eu posso posicionar o meu stop também. Quero que ele stop aqui. Se ele ultrapassar a máxima do dia. E eu quero que ele saia no alvo aqui na média de 200. Se buscar meu alvo. Vai dar 76 reais. E se estopar vai dar 128. Eu posso descer o meu alvo para regiões mais para baixo. Fazer gestão. Por exemplo. Eu posso colocar um contratinho aqui. Já que eu estou vendido. Eu posso fazer uma compra. Caso ele busque a média de 200. Então eu saio parcial aqui com um contrato. Dá o play. Vamos ver como é que vai desenrolar. Um pouquinho. Vamos dar X agora. Vamos ver como vai desenrolar esse trade aqui. Ver se ele vai dar oportunidade de gestão. Estou fazendo um trade de forma aleatória aqui. Mas para mostrar a função para você. Então já está 18 reais positiva. Olha lá. Brigando na média de 21. Figurando bem na média de 21. Então se a gente tem um candle legal aqui. Vendedor. Para o fechamento desse candle. Um candle legal. Um candle vendedor bacana. Brigando bem nessa região de preço aí. Pensando. Vamos ver se ele dá um fechamento parcial ali na média de 200. Para fazer a gestão do trade. O legal é que você consegue simular exatamente o mercado ali acontecendo. Você pode dar um pause aqui. Para dar uma analisada no contexto. Tratando de um gráfico de 5 minutos. Tem tempo para pensar. Vamos ver como vai ser o fechamento desse candle agora. Olha lá. Olha lá. Quase buscando ali. Vamos ver. Chegou próximo do alvo. O próximo não deixou. O próximo não deixou. Numa situação dessa aqui. O que a gente pode fazer? Pode proteger o trade. Deixa um zero a zero. Olha lá. Tirou. Então você zera as posições. Zera as posições. O mercado chegou próximo da média de 200. Não pegou. A saída parcial. E aí você vai avançando. Olha que interessante. Está no 10x. Está avançando. Olha lá. Olha lá. Teria saído parcial. Teria tirado outra parte aqui no break. Mas como a gente se antecipou. Saímos bem. E aí é interessante. Porque você vai fazendo estudo de mercado. Com o mercado rolando. Vou dar um pause aqui. Você vai ter que finalizar. Ele finaliza o replay. Fecha a bin. Olha que interessante. Voltamos aqui para o mercado rolando. Só que com o simulador também. Então eu posso também fazer as minhas simulações aqui. Com o mercado que está rolando agora. Na conta demonstrativa. Na conta simulação. O replay de mercado é interessante para você operar com o mercado fechado. No final de semana você quer fazer um estudo. À noite. Você quer fazer um estudo com o mercado fechado. Você consegue através do replay de mercado. Ou se você quiser fazer um estudo de outros dias diferentes do dia que está rolando. Você também consegue utilizar o replay de mercado para esse recurso. Para a gente finalizar. Vamos dar uma olhadinha na boleta aqui. Bom, aqui em estratégia você consegue pré-configurar algumas estratégias. A ordem louco para que no momento que acionar uma posição, seja de compra ou de venda, já posicionar o stop ou algo em determinadas regiões que você consegue configurar. Aqui você deixa até o stop, a quantidade de pontos de stop já pré-fixada. Aqui a quantidade de contratos. Eu posso alternar nesses botõezinhos ou colocar manualmente a quantidade de contratos que eu quero. Aqui mostra o valor em reais de cada contrato. Aqui de acordo com a quantidade que você seleciona. Aqui você pode colocar uma compra limit. Então, por exemplo, a compra limit. Você quer que se o preço chegar nessa região aqui, ele compra três contratinhos, que é o que tem pré-configurado. Uma venda stop. Eu consigo mudar o preço aqui. É um preço diferente. E eu largo a venda stop. Você consegue determinar. Pô, se ele chegar aqui, eu quero que ele faça uma venda para mim. Você pode entrar a mercado, compra mercado, venda mercado. Você pode cancelar ordens e inverter. Pô, estou vendido. Eu quero inverter para comprado. Você aperta em vender. Aqui você pode zerar a posição que você tem aberto. Aqui você pode cancelar todas as ordens que estão abertas. Seja a própria posição aberta ou as ordens de stop de all. Zerar, que você zera a posição que você tem aberto. E aqui cancelar ordens mais zerar. Você cancela tanto a posição que você tem aberta, você zera ela, como cancela as posições para determinadas de compra e venda que você tiver no gráfico. Enfim, todos os trades que você tiver no seu gráfico aqui, já posicionados, você cancela e sai com todas as posições. Fica zerado. Beleza? Então, por exemplo, vou fazer uma compra mercado aqui com três contratinhos. Estou na conta simulação, estou comprado com três contratinhos. E aí ele vai mostrando o valor monetário. E eu posso alternar aqui para percentual também. Ah, eu quero zerar essa posição. Você aperta em zerar. Ah, eu quero posicionar o meu alvo. Você clica e arrasta. Você posiciona o seu alvo. Aí vai mostrando o valor monetário. Se você buscar o alvo aqui nessa região de preço, você vai colocar 222 pilas no bolso. Aí você pode apertar em cima, mostra pontos, mostra valor monetário. Mostra pontos, mostra valor monetário. Está mexendo aqui, vai alterando os valores. Eu quero colocar stop. Você clica e arrasta para baixo. Coloca stop. Ah, eu quero mudar para um tempo gráfico menor para ver o que está acontecendo. Vem para dois minutos. Tem uma média de 200 ali no meio do caminho. Ah, vou proteger esse trade aqui. Simulando vários cenários aqui com você. Ah, eu quero zerar, cancelar e zerar essas posições. Fechou em R$21,00 o trade que estava aberto e cancelou todas as outras ordens. Mini dólar. Vou fazer uma venda aqui, com dois contratinhos. Vem da mercado. Vendeu a mercado. Então você consegue ver o valor monetário. Você consegue ver a quantidade em pontos aqui. E consegue também. Colocar o teu alvo. Colocar o teu stop. Fazer o seu estudo de mercado aqui na conta simulação. Na conta real a mesma coisa, né? Só que na conta real você tem a tua conta de trading como a tua margem, né? Aqui você pode estressar N possibilidades. Você precisa se preparar, estudar e fazer a parada acontecer. Porque se você quiser resetar, só depositando mais dinheiro na tua conta de trading. O propósito é você aprender para ganhar mais do que perder e se tornar um trader lucrativo e consistente. Falando nisso. Se você quer se tornar um trader profissional, lucrativo e consistente. Estar inserido no ambiente de crescimento. Ter acesso a uma formação completa do zero absoluto ao avançado. Para operar no mercado nacional e internacional, sendo um trader global. Operando ao vivo comigo de segunda a sexta-feira na sala de trader ao vivo. Colocando a teoria na prática. Aperta no link na descrição do vídeo. E faça sua inscrição para a comunidade TraderX agora mesmo. Se você curtiu esse vídeo, lembra, né? Aperta no like. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Deixe o seu comentário contando para mim o que você aprendeu nesse vídeo. Qual mercado que você opera? Nacional ou internacional? Se eu uso o Profit? Curtiu nosso tutorial? Te ajudou de alguma forma? Se te ajudou, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Para que possa ajudar outras pessoas também. Forte abraço. Estamos juntas. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho